Queridos, nós tivemos o encerramento da nossa EBD semana passada, mas as atividades das nossas crianças serão encerradas hoje. Então, aos pais que porventura estão acompanhando as suas crianças até o Salão Anexo, vocês são convidados a retornarem para esse momento devocional, porque logo depois do nosso momento devocional nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. E é muito importante que você, pai, que você, irmão, membro da igreja, participe desse momento, momento devocional, momento de edificação, momento também da nossa Assembleia. Existem as excepcionalidades de pais que estarão ali atuando, certamente, para cooperar, mas se não for esse o caso, queira voltar, por favor, para seguirmos com as nossas atividades dominicais como parte do nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Eu tenho aproveitado, fiz isso o ano passado, em momento de Assembleia, no fim de ano, eu tenho compartilhado com a igreja uma palavra de cunho pastoral, sem ser uma exposição de um texto mais denso e mais longo. Embora a ocasião, o mês, enseja essa temática natalina, nessa manhã, entretanto, eu quero compartilhar com vocês uma palavra mais pastoral, mais voltada para aquilo que nós definimos que é a missão da nossa igreja, que é a nossa missão por perceber que alguns de nós ainda não assimilamos esses conselhos e precisamos assimilá-los para o bom andamento das nossas atividades. Em 2022, em 2022, o nosso conselho reunido, ele tomou a decisão que nós queríamos, que nós gostaríamos de que essa igreja fosse uma igreja para a cidade, uma igreja para a cidade, uma igreja que fosse reconhecida, uma igreja que tivesse atividades que pudessem dar visibilidade de que aqui existe um povo que comparece a esse endereço, nesse CEP, para servir ao Senhor nosso Deus. E assim definimos, portanto, uma igreja para a cidade. E temos realizado algumas atividades, irmãos nossos, pessoas, que durante a semana oferecem algum tipo de serviço para as pessoas, para membros da igreja, para crianças. Nós temos aula de piano, nós temos aula de inglês, que alcança algumas das nossas crianças e algumas crianças de fora também, que ficam sabendo e que se achegam. Então, é dentro desse arcabouço que nós pensamos, nós queremos ser uma igreja para a cidade. Mas pensar isso e definir um tema sobre ser igreja para a cidade, nós precisávamos deixar bem claro qual era a nossa missão. Porque senão a gente se perde, senão a gente fica sem um alvo, sem um objetivo definido. Então, nós precisávamos definir qual é a nossa missão. E daí, nós definimos a nossa missão. Nós definimos a nossa missão. Nós fizemos isso, debruçamos sobre as Escrituras, pensando nas premissas teológicas, nos pressupostos teológicos, para que eles servissem de norte para as nossas atividades e o nosso serviço de culto ao Senhor nosso Deus. Então, nessa manhã, o que eu quero compartilhar com você é sobre a nossa missão. A nossa missão. E o que é uma missão? O que é uma missão? Uma definição bem simples que eu peguei num livro diz o seguinte, missão é o propósito pelo qual existo. Missão é o propósito pelo qual existo. Só tem razão de ser, só tem o porquê da IPG2 estar neste lugar, neste endereço, neste CEP, por conta de uma missão. E essa missão, ela faz com que a IPG2 exista, atue, esteja neste lugar, servindo e propagando ao Senhor nosso Deus a sua gloriosa mensagem e adorando ao Senhor nosso Deus com o que temos e com o que somos. E a IPG2, ela tem como missão servir a Deus, prestar culto a Deus, fazer aquilo para o que Deus a chamou a fazer para a sua própria glória. É isso que nós precisamos entender e é isso que nós já sabemos, de certo modo, o que é e a razão de existirmos, mas nós precisamos que isso não esteja alojado apenas na nossa mente, mas também no nosso coração para que as nossas atividades, nossas ações, tudo o que realizarmos possa então ser canalizado a partir dessas premissas. Daí, nós pegamos a missão da IPG2 que dá a razão ou o propósito do porquê nós existimos, do porquê nós estamos aqui e dividimos em quatro pilares. E são esses pilares que eu quero compartilhar com vocês. São quatro pilares. São esses pilares que estão sendo projetados aí. adorar, edificar, evangelizar e acolher. Talvez você pense, pastor, eu podia ter colocado isso, aquilo e aquilo outro, também como parte da nossa missão. Mas nós entendemos que esses quatro pilares, essas quatro premissas teológicas, elas englobam, elas captam as demais. A começar pela primeira, a adorar, adorar. A missão da IPG2, a nossa missão, a sua missão, enquanto igreja, é adorar a Deus. É edificar os seus membros. É parte da nossa missão, promover a edificação uns dos outros. É parte da nossa missão, evangelizar o mundo. O rei dos reis, o senhor dos senhores, comissionou a igreja a evangelizar, a levar as boas novas do evangelho a todas as pessoas. E é parte da nossa missão, também, acolher as pessoas. Entretanto, irmãos, a gente nota, que às vezes por desconhecimento, ou talvez por falta de definição, de modo mais objetivo, às vezes a gente fica meio que perdido, sem saber o que fazer, ou sem saber o porquê eu faço isso. Por que eu preciso fazer desse jeito, e não daquele outro jeito? E foi o senhor Jesus, que depois de lavar os pés dos discípulos, de instruir os discípulos pelo exemplo, que o Espírito serviu, mas também demonstrando a sua humildade, que ele, então, frisou para os discípulos. Ora, bem-aventurado sois se, bem-aventurado sois se fazeis essas coisas. O que Jesus disse no João, em vai do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, ele não disse que a pessoa é bem-aventurada, ou é feliz, só por conhecer intelectualmente as coisas. A pessoa feliz, o discípulo de Cristo, ele é importante que ele saiba, é importante que ele seja informado, mas ele é feliz, porque ele faz aquilo que ele sabe que deve fazer. Então, nós precisamos, não só ter a informação na mente, mas nós precisamos, demonstrar de modo concreto, as nossas ações efetivas e concretas, de que nós, fazemos o que nós sabemos, e por isso nós somos felizes, nós realizamos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então, vamos compreender essa primeira premissa, esse primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Adorar. Você pode repetir comigo? Adorar. A nossa missão é? Adorar. Adorar. A nossa principal missão, irmãos, é adorar. Às vezes a gente escuta, e talvez você já tenha dito, ou já tenha escutado, que as pessoas, quando são perguntadas, qual é a principal missão da igreja? Aí elas dizem, fazer obra social, ajudar os pobres, enviar recursos para isso, para aquilo outro, não é a principal missão da igreja. A principal missão da igreja, pasmem, não é nem mesmo evangelizar. A principal missão da igreja, é adorar o seu Deus. Todas as demais atividades e ações, são decorrentes, da principal missão. Se eu não entendo isso, eu fico no periférico, no secundário, e talvez perco a oportunidade, de honrar a Deus, de fazer aquilo que efetivamente, Ele quer que eu faça, e esteja canalizando minhas atividades, minhas energias, meus recursos, naquilo que Deus não estabeleceu, enquanto prioridade. A principal prioridade da igreja, a principal missão da igreja, é adorar o seu Redentor, o seu Criador. E a nossa adoração, irmãos e irmãs, ela é trinitária. Ela é trinitária. Nós adoramos ao Deus Pai, ao Deus Filho, e ao Deus Espírito Santo. Porque as três pessoas, esse único Deus que subsiste em três pessoas, eles planejaram, essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, planejaram a nossa salvação, a nossa redenção. Nós fomos amados pela Santíssima Trindade. Nós fomos escolhidos pela Santíssima Trindade. Então, há uma atuação efetiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na história, na nossa vida, de uma maneira graciosa. assim como existe a premissa teológica de que o batismo precisa ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto a partida, tendo esse entendimento de quem é Deus, o Deus único que subsiste em três pessoas, a igreja precisa, como parte e como adoração, como principal missão para a qual ela foi chamada, ela precisa adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. É por isso que as nossas canções precisam contemplar essas verdades de quem Deus é. É preciso que as nossas canções precisam contemplar as verdades que demonstram os feitos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que quando nós oramos, nós oramos a Deus o Pai, pela mediação de Deus o Filho e com assistência santificadora do Deus Espírito Santo. Então, não pode haver uma dicotomia, ah, não, eu adoro a Deus o Pai, sem deixar de tributar glórias e honra ao Deus o Filho e ao Deus Espírito Santo. O nosso culto, portanto, a nossa adoração, ela é trinitária. Nós adoramos a Santíssima Trindade. E a nossa adoração, e a nossa adoração, ela é marcada pelo estilo de vida, pelo estilo de vida. a liturgia da vida. A liturgia da vida. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que o nosso corpo precisa ser oferecido a Deus como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse texto de Romanos, quando Paulo escreveu, ele é um texto que ele vem depois de Paulo lançar toda a fundamentação teológica. e aí Paulo chega no capítulo 2 e começa a mostrar como que o crente vive na sociedade, nas interações com as pessoas. Então, a adoração do crente, ela tem essa conotação do estilo de vida, a sua vocação, onde você trabalha, onde você vive, como que você interage, por que que você faz assim, quais as ações que você empreende. Isso tem a ver com culto, isso tem a ver com adoração, nessa liturgia da vida. Mas quando nós falamos da adoração, enquanto igreja, enquanto família da fé, enquanto povo redimido, nós temos o nosso encontro, o nosso grande encontro de celebração, que acontece nesse encontro comunitário, como nós estamos aqui, nessa manhã, no culto solene, no dia do Senhor. E aqui então, é nesse aspecto mais particular, do grande encontro, que nós estamos demonstrando, que nós estamos enfatizando, o porquê que todo domingo, dia do Senhor, nós concorremos para este lugar. Nós nos dirigimos a esta casa de oração, para juntos, nós adorarmos ao nosso Redentor. Com a leitura bíblica, com as orações, com os hinos, com os cânticos, com a dedicação das primícias, com as nossas orações, com a exposição da Escritura. O estilo de vida, precisa ser um tributo de louvor a Deus, você precisa adorar a Deus, onde você vive, com quem você vive, com o que você faz. Quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você é professor, você deve adorar a Deus, com o que você faz, com a docência. Se você é servidor público, você deve adorar a Deus, com o serviço que você presta. Você tem a obrigação, de dar visibilidade ao reino de Deus. Se você é empresário, você deve adorar a Deus. Faz parte da liturgia da vida. Mas, quando nós chegamos, e nos reunimos, num lugar como este, nós temos diretrizes, normas, preceitos, bíblicos, das Escrituras, que mostram, como que nós desempenhamos, a principal missão, que é adorar a Deus. E nós devemos fazê-la, portanto, como verdadeiros adoradores. Aqueles, sobre os quais o Senhor Jesus disse, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes, que o Pai procura, para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, o adorem, em espírito, e em verdade. Então, são essas pessoas, chamadas, conquistadas, que vêm para este lugar, para adorar a Deus. Qual é a principal missão da igreja? Adorar a Deus. Qual é a nossa missão, enquanto igreja? Adorar a Deus. Nosso encontro, compreendendo ainda, a nossa missão, nosso encontro, de celebração, é marcado, por temor, é marcado, por reverência, por alegria, e por gratidão. Nós precisamos, ter uma compreensão, bíblica, mais apurada, em que a nossa mente, foi afetada, pelo conhecimento, da escritura. O nosso culto, não pode ser um culto, desleixado. A nossa adoração, não pode ser uma adoração, que é marcada, por questões profanas. É preciso temor. É preciso temor, meus irmãos. É preciso que haja, no ambiente de culto, reverência. É preciso que haja, um comportamento, que seja, adequado, com aquele, que nos chamou, e a quem nós prestamos culto. Ele é santo, ele é puro de olhos, ele é o Deus Todo-Poderoso, portanto, é preciso que, o nosso culto, que a nossa adoração, seja marcada, por temor, e por reverência. Meus irmãos, não pode haver, no ambiente de culto, dispersões, tais como, o apropriar-se, do seu smartphone, para ficar, visitando as redes sociais. Eu escutava, essas coisas, de um irmão, o outro fala assim, nossa, mas, lá atrás, ou lá na galeria, as pessoas estão desatendas, pastor, estão lá, dedinho. E aí, eu nunca tinha visto, até que, domingo passado, no momento de aula, que a Ana Luísa estava dando aula, eu vi um irmão, e ela dando uma aula, maravilhosa, sobre a graça de Deus, a graça que alcança, a graça que transforma, a graça que santifica, a graça que nos habilita, no sofrimento, a servir, e a servir os irmãos. E, de repente, eu espiei do lado, e o irmão, sem nenhum constrangimento, dando risada, rolando, rolando. E a esposa dele, atenta, se ele estiver aqui, eu estou falando, é com você mesmo, depois você pode me procurar. Eu não, não é do meu feiti fazer isso, mas estou exemplificando, e não tenho medo de dizer, pessoalmente, e comunitariamente, mas me veio isso. E, de repente, a esposa dele, que estava atenta, prestando atenção, ele, então, quis mostrar para ela, o que ele estava vendo. E, para meu espanto, ela, então, foi capturada também, por aquelas imagens, que ele estava, em reverência, irmãos, isso é falta de temor. Isso é testem, isso é indiferença, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Esse comportamento inadequado, ele não é um comportamento, contra o mensageiro, é contra o Senhor Deus. Às vezes, as pessoas pensam, não, eu não estou nem aí, para com o pregador, ou professor, da escola bíblica dominical. Não, o seu problema, é com o Senhor. E, talvez, esse comportamento, seja, uma demonstração, uma lacuna, que existe, do não conhecimento, de quem é Deus, e do que Deus, quer que nós façamos. É preciso, portanto, temor, santidade no culto. Santidade no culto. Santidade no culto. Pessoas que vêm para o culto, e vai por mais de uma, duas, três vezes no bebedouro, pelo amor de Deus. Parece que tem formiga na poltrona, o cara não fica quieto, o cara não se comporta, tem a semana toda, para fazer um tantão de coisas. Claro que tem as excepcionalidades, eu sei disso. Às vezes, a pessoa toma um medicamento, aí precisa mesmo, tem essa necessidade, mas as excepcionalidades, são excepcionalidades, não pode ser a norma, não pode ser a regra. A Bíblia diz, irmãos, que nós, devemos servir ao Senhor, com reverência, santo temor, porque Deus, é fogo, consumidor. Mas, por outro lado, essas coisas, não estão dissociadas, do espírito de alegria, de júbilo. Às vezes, a gente pensa assim, reverência e temor, é uma coisa que não combina, com alegria. Não! Essas coisas coexistem, essas coisas estão na escritura. Olha o que diz o Salmo, de número 111, e versículo 1, Aleluia! De todo o coração, renderei graças ao Senhor, na companhia dos santos. Eu acho bonito que, esse espírito que é encontrado no Salmo, que traz essa ideia de celebração, de alegria, de canções, de entusiasmo, mas ele diz que é na companhia dos santos. Nós fazemos isso juntos, nós temos o culto da vida, como nós falamos, o estilo de vida, a liturgia da vida, que acontece para além dessas quatro paredes. Mas nós temos o culto, que acontece na companhia dos santos. Portanto, é uma balela, essa ideia do desigrejado, falar, não, eu estou lá na minha casa, eu sirvo a Deus. Imagine você, o sujeito na casa dele, sem esse espírito, da comunhão, da mesa. Ah, agora, eu vou pegar aqui, o vinho, o pão, e vou participar da cena. Não tem razão de ser, não tem a ver com o espírito do evangelho, do Senhor Jesus. O espírito do evangelho, do Senhor Jesus, nos convida para juntos, nos achegarmos à mesa, para ter um tempo de contrição, para podermos achegarmos ao outro, e ombriarmos com o outro, e perceber que o outro é filho do mesmo pai que nós somos, que é amado com a mesma graça, que é alcançado com o mesmo espírito do evangelho, que é receber o mesmo perdão. Então, nós, de todo o coração, nós rendemos graças ao Senhor, na companhia dos santos. É na coletividade, é no ajuntamento daqueles que foram remidos, que nós nos encontramos. Agora, em nosso encontro de celebração, nós adoramos a Deus com a vida, mas também com os recursos, com os cânticos, com os hinos. Sim, é isso mesmo, você não entendeu errado. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, com a nossa voz, com os nossos olhos, com as nossas mãos, com o nosso corpo. Tudo está sendo dedicado ao Senhor, nosso Deus. Mas nós adoramos também ao Senhor, nosso Deus, com os recursos, com a dedicação das primícias, dos dízimos. Se você ainda não compreendeu a doutrina da modomia cristã, de que tudo que tenho, que tudo que veio às minhas mãos pertence ao Senhor, o seu culto tem sido um culto, de certo modo, parcial. Você está solegando aquilo que pertence a Deus. e a gente não faz isso como que no espírito de barganha seu, se eu faço desse jeito, Deus vai me abençoar mais. Eu faço porque Deus já me deu tudo. Deus me deu o seu filho. O que eu respondo é uma demonstração de gratidão, de obediência, de demonstração da fé. É assim que a gente faz. E a gente faz com alegria. Honra ao Senhor, diz provérbios, com todos os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os teus lagares. Queridos, a gente faz missão, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. A gente faz missão, orando, enviando. Mas a gente faz missão, é com recursos, é preciso dinheiro. É preciso dinheiro. Eu até pensei, acabei me esquecendo de falar com a Débora, de projetar as fotos do segundo ano de existência da congregação presbiteriana na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro, com o reverendo Fileto Bruno. Alguém aqui teve acesso às fotos que ele mandou do segundo aniversário da igreja? A casa cheia. A casa cheia. Ele falou, pastor, nós já estamos pensando em ir para um outro lugar. A casa cheia. Mas para ele fazer missão lá em Itaperuna, ele que concilia o trabalho dele como martelinho de ouro, semana toda. Já pensou o cara semana toda na oficina? Endireitando o carro dos outros? Metendo a mão na graxa? Mas ao mesmo tempo, pensando que tem que preparar o sermão para o domingo, tem que preparar o estudo bico para o meio de semana, tem que visitar a família do crente que chegou, que foi batizado, que está enfrentando a perreios. Daí, a gente fez essa parceria para enviar recursos para plantar uma igreja, para que ele tenha, em tempo oportuno, condição de desapegar dessas ações profissionais que ele realiza, para que ele possa dedicar-se integralmente. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com as primícias, a gente faz isso com os dízimos, a gente faz isso com as ofertas, e se eu fecho a mão, e se eu travo meu bolso, se eu me torno uma pessoa avarenta e quero acumular mais e mais para mim, essas coisas não acontecem. acontecem. Aí você fala, mas pastor, Deus é soberano, Deus é poderoso, mas Deus escolheu usar a gente como a gente. Os recursos, meus irmãos, eles são do Senhor e, portanto, nós devemos dedicá-los ao Senhor. A nossa missão, qual é a nossa missão? Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus num ajuntamento como esse. nós nos encontramos aqui no dia do Senhor para celebrar, cantar, com reverência, com temor, mas também com alegria, com gratidão, com júbilo. E aqui nós exemplificamos para os nossos filhos que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Nós dedicamos também os nossos dízimos. O segundo pilar, o segundo pilar é edificar. Você pode repetir? Edificar. Edificar. Então, preste bem, alguém me perguntou essa semana, pastor, por que nessa ordem? Porque tudo que decorre como ação da igreja precisa decorrer da adoração. Primeiro, relação vertical. Eu transmito a glória, as minhas ofertas, o meu culto ao Senhor, nosso Deus. E, enquanto a partida, essas coisas estão acontecendo e acontece o que nós chamamos de edificação. O efeito interno, o efeito interno da adoração da igreja deve culminar com a edificação coletiva, simultânea e individual de cada membro. A edificação, irmãos, ela é um dever de cada discípulo de Cristo. Cada discípulo de Cristo recebeu do Senhor, nosso Deus, metaforicamente falando, uma lajotinha para acrescentar a vida do outro. Um pouquinho de argamassa para ir belezando a vida do outro pela instrução do Evangelho. olha só o que diz o texto, Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como também estáis fazendo. Nós encontramos inúmeros textos que são chamados de mandamentos recíprocos. Consolai-vos aos outros, edificai-vos aos outros como também estáis fazendo, diz a Escritura. A primeira carta de Paulo aos 10 Alunicenses, capítulo 5, versículo 11. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa aprender, a gente precisa absorver o conhecimento, entender o conhecimento, abrigar o conhecimento na mente e no coração para que a gente seja a gente transmissor de mensagem que possa cooperar com o crescimento e levar o outro à maturidade cristã. A maturidade cristã. E esse processo, irmãos, o processo de promover a edificação, ele é realizado dentre outras coisas, pela pregação, pelo estudo bíblico, pelo discipulado, pela escola bíblica dominical, por meio dos encontros de grupos de crescimento, né? Além de outros meios intencionais, de encontros intencionais, mas informais, pelos quais nós promovemos a edificação dos outros. Esse ano, eu tomei a decisão, eu já vinha conversando com esses líderes, com um deles, o Chico, acenda com a mão, é Chico. Douglas, é você mesmo, só tem você, Chico. Eu peço em Nene, Douglas, eu vinha conversando com esses irmãos, e esse ano nós criamos mais dois grupos de crescimento. Irmãos, vocês não imaginam a bênção, a bênção para eles, mas a bênção para as pessoas. Edificação, conhecimento, comunhão, cuidado uns com os outros. E o que eu pude perceber é que os outros grupos que já existiam e com a chegada e a estruturação desses novos grupos, como que eles abençoaram a vida uns dos outros pela edificação, os encontros, a comunhão, o encorajamento, o cuidado com aqueles que enfrentaram os aperreios durante o ano, de doença, de familiar doente, de estar orando uns pelos outros. quando nós estamos num universo como esse de cerca ou de aproximadamente 500 membros, a gente não dá conta de conhecer todo mundo, de saber o nome de todo mundo, mas quando você se achega, participa de uma escola bíblica dominical, de um estudo bíblico, de um grupo de crescimento, você começa a ter oportunidade de olhar nos olhos, de saber o nome, de se identificar, de se relacionar de modo mais estreito e é assim que acontece e vai processando a edificação. Qual o resultado disso? Maturidade cristã, fortalecimento. Pense, tem as exceções, mas são as exceções mesmo. Pense no crente que fica desgarrado, que quer caminhar sozinho. Quase sempre, quase sempre, ele é imaturo, ele é inseguro, ele é cheio de dúvida. Por quê? Porque ele não está ambientado nessas relações interpessoais por meio das quais ele aprende e ele tem a oportunidade de ensinar também os seus irmãos. é uma grande bênção quando alguém compartilha com a gente a verdade do evangelho, do reino de Deus e uma coisa que aparentemente era pequena, mas de repente você cresce, você assimila e você diz então é isso, uau, que maravilha, que beleza, que glorioso, que consolo que isso traz, edificação. Enquanto eu falo do púlpito, é provável que você seja edificado nesse ambiente de adoração, mas enquanto você fala, estando eu a ouvir a palavra de Deus, eu sou edificado quando você profere o evangelho do Senhor Jesus. Eu cresço porque o Espírito de Cristo habita todos os crentes que responderam o chamado evangelho e portanto de alguma forma nós somos habilitados a promover a edificação uns dos outros. Isso é maravilhoso, isso é muitíssimo precioso. Temos como propósito então, como pilar, como parte da nossa missão, levar os membros a promover a edificação simultânea uns dos outros. A gente faz isso, a gente quer municiar igrejas de recursos, a gente quer oferecer igrejas de conferências, a gente quer oferecer igrejas uma boa escola bíblica dominical, um bom conteúdo, para que depois que você, passando por ali recebendo, você tenha condição de edificar o seu irmão e de ser edificado pelo seu irmão. Olha o que Paulo diz ainda na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Como é que a gente faz isso? E o que é isso? É edificação. Se você conhece a Bíblia, se você conhece o Evangelho, se você depara com um crente irmão seu, filho de Deus, mas que está vivendo de modo insubmisso, é seu dever, é seu dever de coestá-lo. Se você depara-se com um crente, mas que não está sendo um crente insubmisso, mas que está desanimado, o seu dever é consolá-lo, é encorajá-lo, mas se você depara-se com um crente que está enfraquecido em quaisquer das áreas que forem da vida, você tem que ampará-lo, mais quanto a paciência, a gente tem que ser paciente com todos. O que é isso? Edificação. A gente está edificando uns aos outros. Então, o primeiro pilar da igreja é adorar. Segundo é edificar. Eu estou vendo só meia dúzia de gente falando, bom? Eu quero ouvir a voz de todo mundo para saber se realmente é na ordem mesmo. Qual é o primeiro pilar da nossa missão? Adorar. A segunda é edificar. é nosso dever edificar. O ano que vem você não tem mais desculpa. Você fala, não, agora eu sei. Agora, agora vai. O terceiro pilar é evangelizar. Efeito da adoração nos habilita a promover edificação. Efeito da adoração, a partir desse aspecto externo para fora das quatro paredes, nos habilita a promover e a realizar a missão que diz respeito à evangelização. portanto, é missão da IPG2 evangelizar todos os indivíduos do Guará do Distrito Federal. É nossa missão. É nossa missão na cidade onde estamos, no endereço onde nós moramos, evangelizar as pessoas. Dá visibilidade ao reino invisível pela vida e pela palavra. É tarefa de todos os crentes, todos os crentes, dos pequenos, dos grandes, dos adolescentes, dos moços, das moças, dos anciãos. É missão de todos nós entregar o evangelho todo a todas as pessoas. Nós não podemos sonegar o evangelho às pessoas. O Senhor Jesus disse, e ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, disse o Senhor. no livro do profeta Isaías, que é o profeta que mais fala do Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória, porém, entre elas, um sinal, e alguns, não todos, do ponto de vista do envio, da obra ou da missão transcultural. e todos que forem enviados a essas nações, Tarsis, Pú, Lúd, que atiram com o arco, a Tubal, a Javan, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, elas anunciarão, essas pessoas que são enviadas entre as nações e elas verão e conhecerão a minha glória. Quando nós mudamos por endereço onde nós estamos, aconteceu um fato, a reação do vizinho que nós ficamos apavorados. Eu cheguei em casa e Patrícia e as crianças estavam assim meio que em pânico, foi uma reação e eles ficaram assim, o que faz agora? É orar, vamos orar. E nós oramos, e nós oramos. E depois disso, não tem um dia sequer que tendo eu oportunidade que eu não disse bom dia ao meu vizinho. Bom dia, bom dia. E lá no meu quarto, eu oro por ele. Essa semana, ele estava saindo do trabalho e eu também estava saindo para a igreja e quando ele passou a curva, eu falei, eu preciso pegar o carro e hoje eu vou oferecer a carona para ele. Porque se ele entrar no carro, então a gente tem um tempinho. E aí encostei o carro, bom dia vizinho, aceitam a carona? Para onde o senhor está indo? Ah, estou indo para tal lugar. Eu falei, então entra aqui. E ele entrou. E aí tal, e conversa, e ele põe de papo, e não sei o quê. E aí o que eu fiz? Evangelho nele. O que eu fiz? Convite da cantata nele. O que eu fiz? Mais um pouco, mais uma dose, tomo cada dia também. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos levar as boas novas de salvação. Perto a evangelização deve acontecer de modo pessoal, de modo individual, de modo intencional, por meio de programas, de programações, por meio de impacto evangelístico, por meio de distribuição de literaturas, e outros meios que nós podemos e devemos usar para levar o evangelho. Perto e longe, nós realizamos a missão, ela acontece por meio de parcerias missionárias com famílias que Deus levanta e prepara que vão para os campos. Nós fazemos missão perto e longe. Nós pregamos o evangelho perto e também longe, de um modo nacional e transcultural. Nós plantamos igreja, nós anunciamos o evangelho. É dever nosso pregar o evangelho. Eu fiquei muito angustiado quando ia aproximando o fim deste ano, porque nós não tínhamos encontrado um obreiro por Campo do Goiás Velho. O Campo do Goiás Velho, na minha percepção, é o campo que está branco, está pronto para ser colhido. Mas nós não acertamos, não tínhamos acertado ainda com os obreiros que para lá foram. E assim, no finalzinho do segundo tempo, um obreiro, ele e a mulher, que fizeram o Ibel, que já tem 25 anos de ministério e hoje, pastor ordenado, ele falou, eu quero ir para esse campo. A minha mulher já pesquisou para saber quantas pessoas existem, o que a cidade oferece. Nós estamos fazendo missão perto e missão longe. Nós pregamos o evangelho aqui, mas oramos também para que o evangelho seja anunciado lá. O Senhor Jesus disse o seguinte, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai enviou o Senhor Jesus para vir ao mundo, para realizar o que nós não podíamos realizar. mas uma vez que ele conquistou a nossa redenção, uma vez que ele nos deu vida, uma vez que ele nos revestiu de poder, uma vez que ele enviou um outro consolador, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, vão! E anuncia o evangelho, prega o evangelho. Olha o que Paulo disse na sua carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncia o evangelho, diz Paulo, não tenho do que me engloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Você já pensou se todo crente tivesse essa consciência? Fala, olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me engloriar, não tenho por que bater no peito, mas sobre mim está tanto esse senso de dever, de obrigação, de missão, que ai de mim se eu não pregar o evangelho. Você já pensou? Irmão, lá onde você trabalha, as pessoas sabem que você é crente, ou você é o tipo de crente semelhante ao personagem lá do Silvio Santos, Lombardi. Ninguém vê o Lombardi, né? Mas ele pelo menos fala, né? Mas você, ninguém nem te vê e nem escuta a sua voz. Não, pastor, porque o meu testemunho, o meu testemunho fala mais alto. Isso aí é mais do que obrigação, você tem que viver mesmo de um modo libado. Mas você tem que falar. Eu não consigo falar para as pessoas com as quais você trabalha, com as quais você se relaciona. E, aliás, diga-se de passagem, o pastor, ele vai ficando meio, o relacionamento dele vai ficando cada vez mais restrito. Se ele não se virar, se ele não for uma pessoa que faça pontes, que conversa com a pessoa na padaria, no supermercado, na farmácia, ele tem um grupo cada vez mais restrito. Ele fica com a linguagem, inclusive, com dificuldade de apresentar o evangelho para outros. Por quê? Porque a linguagem dele vai ficando mais confinada, religiosamente falando, de modo que a gente não percebe nem como que as pessoas estão se comunicando, como que o adolescente contemporâneo, ele fala, como é que são as dicas que ele usa. Mas você não, você está. Deus colocou você aqui, ali, acolá, então é dever seu pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz ainda, pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quando está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. você não tem que ter vergonha do evangelho, você não tem que ter vergonha de quem você é, você não tem que ter medo, a única vergonha que você tem que ter é dos seus pecados, do evangelho não, ele é o poder de Deus. Mas e as perseguições, pastor? Depois que o nosso congresso federal aprovou o nome do senhor Flávio Dino para ser ministro da corte, o que eu vi de crente falando é agora, estou com medo, porque as convicções dele é isso. Para de bobagem. Você pensa que é só você que tem que ter o luxo de não ser perseguido? A igreja sempre foi perseguida? O mundo sempre odiou o redentor da igreja? Por que você quer ser blindado? Não quer ser perseguido? Eu faço uma ressalva aqui, eu não quero ser perseguido não, entendeu? Mas não é que eu esteja pretendo, eu não sou masoquista, eu não sinto prazer no sofrimento, entendeu? Mas não é que eu estou pensando ah, se levanta o governo A, o governo B, o personagem A, o personagem B. Meus irmãos, tem crente sendo perseguido hoje, hoje, essa hora, tem gente sendo, pessoas sendo mortas essa hora, por causa do evangelho. E por que os crentes brasileiros têm tanto medo de serem perseguidos? Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa do governo A ou do governo B pra ser perseguido. Você não precisa do personagem A ou do personagem B pra ser perseguido. Dica, se você quer ser perseguido, viva piedosamente. Todos quanto querem viver piedosamente serão perseguidos. Quer ser perseguido? Você não precisa do governo. Imita o Senhor Jesus. Viva como o Senhor Jesus e você vai ver se as pessoas não vão reagir. Seja obediente ao evangelho. Viva uma vida santa e você vai perceber que você não precisa de governos totalitários, você não precisa de governos de esquerdas, você não precisa de governos progressistas. É só você imitar o Senhor Jesus. É só você pregar o evangelho e você vai ver que a perseguição será desencadeada. As pessoas vão zombar de você. As pessoas vão chicotear de você. Ou vão chicotear você, melhor dizendo. Ah, se surgiu o personagem de você perseguida, a igreja agora está no sal. Não. Viva uma vida santa. Começa a viver uma vida santa que você vai ver. Você não é perseguido porque você não mostrou para que você veio. Você não é perseguido porque você não tem demonstrado a sua identidade. Mostra a sua identidade. E você vai ver o que acontece. A nossa missão. Qual é o primeiro pilar? Pode ser melhor. Pelo amor de Deus. Qual é a nossa missão, irmãos? Segunda coisa. Terceira coisa. E quarta coisa, acolher. Acolher. Acolhimento. Recepção. O efeito interno e externo da adoração precisa culminar com o acolhimento de quem chegou, de quem chega, de quem vai chegar. A gente precisa acolher. A gente escuta no conselho diversos testemunhos. Essa semana mesmo nós ouvimos, não foi, Abeliano Robson? As pessoas falam, não, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa me acolheu, eu me senti como parte. Mas precisa avançar um pouco mais. porque o acolhimento, ele precisa vir acompanhado pela integração. O primeiro a gente acolhe, depois a gente precisa integrar, inserir a pessoa no meio da vida comunitária. Porque se a gente recebe no primeiro momento e a pessoa, uau, que maravilha, mas ela não é integrada, não passa a vivenciar, a participar da vida da igreja, ela em algum momento vai se sentir desfocada. Nós precisamos fazer isso, acolher de modo intencional, amável, gentil e integrar as pessoas que chegaram. Eu sei que é um desafio, mas a gente precisa sair do nosso conformismo, do nosso comodismo, a gente precisa observar as pessoas, a gente precisa ser mais atencioso com as pessoas e acolher-as com desprendimento, com alegria, com paixão, com amor. Saulo, Saulo de Tarso. Lembra o que ele fazia para a igreja? Perseguia a igreja, prendia os crentes, fazia e torturava os crentes para que os crentes pudessem negar o Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus jogou Paulo no chão e converteu Paulo. Só que você acha que a igreja ia dar guarita para Paulo? Eles desconheciam a fama de Paulo? Nós conhecemos esse homem, nós sabemos o quão violento ele é, mas um sujeito chamado Barnabé, filho da consolação, Barnabé pega Paulo. e Barnabé apresenta Paulo aos apóstolos. E Barnabé acolhe Paulo. Ele sabe do histórico de Paulo, ele não é ignorante, ele sabe de quão terrível é o currículo daquele homem, mas sabe o que ele faz? Ele acolhe aquele homem. estaríamos nós dispostos a receber pessoas cujo currículo não é louvável, não é muito positivo de inseri-lo, de trazer-lo para perto, de mostrar, não, o evangelho alcançou também, agora ele é membro do corpo de Cristo com a gente, Barnabé, nós precisamos ter um pouco de Barnabé em nós. Nós precisamos ter essa vestimenta do filho da consolação e de acolher as pessoas. diz o texto que tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar com os discípulos, todos, porém, o temiam e não acreditavam que ele fosse de fato discípulo, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. A impressão que eu tenho é que Barnabé falou assim, segura na minha mão aqui, Barnabé é um homem respeitado e ele chega e fala, podem acolher este novo discípulo, este membro da família da fé. precisamos acolher. O acolhimento, ele deve ser uma filosofia de vida de cada membro da IPG2. Ah, nós temos o Ministério de Recepção. Ah, maravilha, glória a Deus. Mas se nós ampliarmos isso como filosofia de ser alguma coisa de todos nós, em alguma medida, facilita mais, fica mais leve. Fica mais leve. Então você deve ser um acolhedor. E eu quero aqui apresentar a razão para isso. A razão para isso. Está na carta de Paulo, no capítulo 15, versículo 7, que diz assim, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, nos acolheu para a glória de Deus. Três coisas a gente vê nesse texto. Primeiro, a ordem. É uma ordem. Acolher é uma ordem. Não é opcional. não é se você está bem emocionado naquele dia. É uma ordem. É acolhei-vos uns aos outros. Então a ordem. A segunda coisa é um modelo. Como que a gente tem que fazer? Como Cristo fez? Cristo acolheu pessoas distintas, com personalidades distintas, temperamentos distintos. Cristo acolheu. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Nós não podemos ser seletivos. Ah, esse sim, esse não. Esse sabe um pouco mais, então uma vez que ele sabe mais, tem conhecimento, então faz parte do meu métier relacional. Se não é assim, está excluído. Não. É como Cristo fez. Não é como eu faço. Talvez eu até tenha alguma coisa para ensinar, mas é como Cristo fez. Com qual propósito? Para a glória de Deus. Você faz porque tem uma ordem, tem um mandamento. Você faz porque tem um modelo para você mirar e falar como é que ele fez? Com quem ele fez? Ele acolheu mulheres, ele acolheu homens, ele acolheu pessoas temperamentais, ele acolheu pessoas mais mansas e mais dóceis, mas também aqueles que queriam pregar na espada de ir para a batalha. Ele acolheu essas pessoas. Por que que eu e você haveríamos de fazer diferente do Senhor Jesus? Olhe para o modelo e tudo vai dar certo. Não queira fazer do seu jeito. Faça do jeito que já foi estabelecido e você não se perderá. Você terá um referencial e deve fazer para a glória de Deus. Não é porque você seja reconhecido. Senhor Deus, estou fazendo isso com base naquilo que o meu Salvador fez. A reverenda Hernandes escreveu um livrinho de bolso chamado A Igreja Acolhedora. Todo crente devia ler aquele livrinho. E ele diz, logo no início, ele diz assim, a recepção calorosa conta mais do que qualquer fator. Uma recepção calorosa conta mais do que qualquer fator. eu acho que eu devia pegar um sermão de cada ponto desse, né? Eu quero recapitular com você. Qual é a nossa missão? Adorar a Deus. Segundo lugar? Edificar. Terceiro? Evangelizar. Quarto? Acolher. Vamos fazer isso para a glória de Deus em 2024 com alegria, com graça, com entusiasmo. vamos aplicar isso. Quando você comparecer ao ajuntamento, só lê-lhe adore a Deus. Adore com alegria, adore com temor, adore com reverência, adore com a vida, adore com os cânticos, adore com as primícias, dedique as primícias ao Senhor. Confie no Senhor, pois Ele tem que cuidar de você. Segunda coisa, edifique os seus irmãos, promova edificação. Se você não frequenta um grupo de crescimento, passe a frequentar um grupo de crescimento se você deseja iniciar um grupo de crescimento, me procure, venha conversar comigo, eu quero te ouvir, eu quero te dar instruções, converse com o presbítero Everson, que coordena esse grupo, vamos promover edificação, porque sozinho ninguém chega à maturidade cristã, é preciso ombriar, é preciso caminhar com gente mais piedosa, com gente mais humilde, com gente que sabe mais, com gente que está ensinando, é preciso estar com gente que ama o Senhor Jesus, e a edificação acontece assim, terceiro evangelize, não perca as oportunidades, eu sei que é desafiador, peça poder, peça o Senhor, me dê poder, me dê coragem, me dê ousadia para falar Senhor, que o Senhor haverá de ouvir essa oração, sabe por quê? O maior interessado que a boa notícia seja levada, é o Senhor, Deus vai ouvir, Deus vai te dar poder, você vai experimentar alguma coisa, tal como que você nunca experimentou na vida, peça poder, e você vai ver que os seus lábios ficarão soltos para pronunciar o Evangelho, e por fim, acolha, acolha os seus irmãos, com alegria, com entusiasmo, dê as boas-vindas, que sejamos uma igreja conhecida como uma igreja que ama a palavra, mas também uma igreja conhecida como uma igreja que demonstra amor, por meio dos relacionamentos, por meio dos abraços, por meio do acolhimento. Obrigado.